Jogo em São Paulo no Parque Antártica. No fim do primeiro tempo, boa jogada de Alex, que chuta com o pé direito. A bola desvia na defesa e engana o goleiro Tavarelli. 1 a 0 Palmeiras. Início do segundo tempo, Paulo Nunes tenta de cabeça. No rebote da zaga paraguaia, Alex marca o segundo. Palmeiras 2, Olimpia 0.